O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, entrou em operação oficialmente nesta segunda-feira. O novo aeroporto vai ter capacidade de atender até 2 milhões de passageiros por ano. O Aeroporto Internacional Governadora Luísio Alves é a nova porta de entrada para quem chega no Rio Grande do Norte para a Copa do Mundo e para fazer turismo. Ele foi construído no município de São Gonçalo do Amarante, a 13 quilômetros de Natal, e desde o último dia 31 de maio funcionava em fase de teste. Com a inauguração oficial nesta segunda-feira, substitui o antigo terminal Augusto Severo e passa a operar todos os voos comerciais para o Estado, além do transporte de carga. Em nove dias de funcionamento, o aeroporto operou 500 voos, a maior parte deles aqui mesmo dentro do Brasil, e três rotas internacionais ligando o Rio Grande do Norte à Lisboa, em Portugal. A capacidade atual do terminal é de 2 milhões de passageiros por ano, número que pode chegar a mais de 6 milhões de passageiros até 2024. Para suportar esta demanda, o aeroporto recebeu 500 milhões de reais em investimentos. Os recursos vieram da iniciativa privada, do mesmo grupo argentino que administra o aeroporto de Brasília e vai controlar o terminal de São Gonçalo do Amarante pelos próximos 28 anos. As obras começaram em março de 2012. O terminal de passageiros tem mais de 40 mil metros quadrados. O público pode ser atendido em 42 balcões de check-in e em seis quiosques eletrônicos. A sala de embarque dá acesso a até oito aeronaves ao mesmo tempo, além de dez posições remotas. Seis esteiras de bagagens, também eletrônicas, ainda agilizam a restituição das malas. O público aprovou o novo aeroporto. Acho super moderno, está muito bonito, bem confortável, gostei bastante. O ministro da Secretaria de Aviação Civil defendeu que os novos aeroportos brasileiros vão ficar como legado para a população e estão prontos para a Copa do Mundo. Três dias do Mundial, eu te garanto que a estrutura dos aeroportos do Brasil está preparada para atender a demanda da Copa. Três dias do Mundial, eu te garanto que os novos aeroportos do Brasil está preparada para atender a demanda da Copa do Mundo.